Questão de Direito Constitucional da UAB, Banca e FGV, Exame 33. Essa questão é de uma prova de 2021 e ela fala um pouco sobre direitos fundamentais e privacidade. Essa questão diz o seguinte, João, considerado suspeito de ter comercializado drogas ilícitas em festas realizadas há duas semanas em Badalada, Praia, do município Delta, após investigação policial, teve localizado o seu endereço. Os policiais, sem perda de tempo, resolveram se dirigir para o referido endereço e lá chegando às 22 horas, mesmo sem permissão, entraram na casa de João e realizam uma busca por provas e evidências. Segundo o Sistema Jurídico Constitucional Brasileiro, a ação policial, alternativa A, respeitou o direito à inviolabilidade domiciliar, já que a Constituição da República dispensa a necessidade de mandado judicial em situações nas quais esteja em questão a possibilidade de obtenção de provas para investigação criminal em curso. Alternativa B, desrespeitou o direito à inviolabilidade domiciliar, já que, como a Constituição da República não prevê explicitamente qualquer exceção a esse direito, o ingresso na casa alheia, contra a vontade do morador, sempre exige ordem judicial. Alternativa C, respeitou o direito à inviolabilidade domiciliar, já que o Sistema Jurídico Brasileiro considera que a plena afluição desse direito somente pode ser relativizada em situações nas quais o seu exercício venha a conceder proteção a alguma ação criminosa. Alternativa D, desrespeitou o direito à inviolabilidade domiciliar, já que, embora esse direito não seja absoluto e possua restrições expressas no próprio texto constitucional, a atuação dos agentes estatais não se deu no âmbito dessas exceções. Quanto ao gabarito, a alternativa correta é justamente essa última que eu li, a alternativa D, que afirma que a ação policial desrespeitou o direito à inviolabilidade domiciliar. Isso porque, embora o direito à inviolabilidade domiciliar não seja absoluto, a atuação dos agentes estatais não se deu no âmbito das exceções previstas no próprio texto constitucional. Alternativa A, ela está incorreta porque a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 11, não dispensa a necessidade de um mandado judicial para obtenção de provas da investigação criminal em curso. O ingresso na casa alheia, sem consentimento do morador, só é permitido em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro e durante o dia, por determinação judicial. Essas são as exceções previstas na Constituição. A alternativa B também está equivocada porque a Constituição da República prevê explicitamente exceções ao direito à inviolabilidade domiciliar, como eu mencionei anteriormente. Por fim, a alternativa C é incorreta porque o direito à inviolabilidade domiciliar não pode ser relativizado apenas por suspeitas de ações criminosas. A atuação da polícia deve respeitar os direitos fundamentais, dos cidadãos e, inclusive, no âmbito da investigação criminal. Por todas essas razões, fica claro que a ação policial violou, sim, direito à inviolabilidade domiciliar de João, uma vez que não estava dentro das decisões previstas na Constituição Federal. Portanto, a resposta correta é a letra D de dado. E aí Obrigado.